Fala família MPP! Uma boa tarde a todos e seja muito bem-vinda e seja muito bem-vinda a mais uma correção do quiz aqui no nosso canal. Eu sou o professor Marcão e o que você vai aprender nessa correção de hoje é um pouquinho do que nós ensinamos para a galera que faz parte do grupo dos 5%. 95% do nosso conteúdo é gratuito. Apenas 5% é pago. Então, o que você vai aprender nessa correção de hoje é um pouquinho do que nós ensinamos para a galera que faz parte do nosso conteúdo pago. Então, caneta e papel na mão, sorrisão no rosto e repete aí na sua casa. Para cima deles, é isso aí. Para cima deles e não deixe o inimigo agir. Por quê? Juntos conseguiremos. Juntos somos mais fortes. Resumindo a parada, somos todos MPP. Então, está aí na tela correção do quiz. Deixa eu tirar o som aqui para não atrapalhar aqui a nossa correção. Deixa eu tirar o som para não atrapalhar aqui a nossa correção, senão vai ficar fazendo aquele barulhinho. Então, vamos lá. Já tirei o som, agora é de verdade. Correção do quiz, progressão aritmética, PM Pernambuco. E vamos lá para cima deles. Simbora. Olha aí a questãozinha na tela. Primeira coisa que a gente vai fazer na questão. Sublinhar para interpretar. Método dos 50 níveis. Então, vamos iniciar a questão interpretando através da primeira técnica do método MPP, que é o método dos 50. Então, vamos lá. No treinamento, para o teste físico da PM, Marinho estabeleceu que sempre correria 500 metros a mais do que no dia anterior. Sabe-se que no terceiro dia de treinamento ele percorreu 3,2 metros. Quantos quilômetros Marinho percorrerá no 15º dia de treinamento? Então, família, quando ele fala ali que ele percorreu 500 metros a mais do que no dia anterior, ficou muito claro para a gente que é um probleminha de progressão aritmética. Porque essa sequência numérica vai aumentar segundo uma constante. Ou seja, vai aumentar de 500 e 500. Ou seja, esse 500 é a razão da minha PA. Esse 500 tem um nomezinho de batismo. Razão. Então, a constante é chamada de razão. Porque essa sequência numérica desse treinamento vai aumentar segundo uma constante. E essa constante é o que chamamos de razão. Então, ela vai aumentar de 500 e 500. Então, por isso que essa sequência é uma PA. E ele deu o valor que ele percorreu no terceiro dia. Olha, ele percorreu no terceiro dia 3,2 metros. Aí, a luz chegou. Aí que entra o método MPP. Entra a segunda técnica, a técnica R, que eu vou te ensinar a resolver. Eu vou te passar um bizu, uma dica ouro, que você vai detonar qualquer questão de PA. Por quê? Nos livros didáticos, o cara coloca na tua mente que você tem que colocar todo mundo em função do A1. Só que eu vou te mostrar que isso não é uma verdade. Eu posso usar qualquer termo como referência. Por exemplo, agora eu vou colocar todo mundo em função do A3. Olha que legal. Eu vou te ensinar a deduzir a fórmula do A15 em função do A3. Mas, cadê o A1? Não precisa do A1. Eu vou colocar todo mundo em função do A3. Olha que legal. Ele falou que o A3 vale quanto? 3 e 200, não é isso? Aí, através desse cara, eu vou encontrar o A15. Eu vou te ensinar a deduzir a fórmula do A15. Quem é o A4? Preste atenção. Vai seguir uma lógica. O A4 é o A3 mais um R. Por que 1R? Porque 4 menos 3 vai dar 1. Olha que interessante. Vamos lá. Vai seguir uma lógica. O A5. Marcão, não acredito. Pega a visão. O A5 vai ser o A3 mais 2R. Por que 2R? Aí você já pegou a parada. Porque 5 menos 3 vai dar quanto? Vai dar 2. Marcão, faz mais um exemplo. A6. Quem é o A6? Vai ser o A3 mais 3R. Por que 3R? Porque 6 menos 3 vai dar 3. Aí eu vou dar um salto agora. Beleza? Ó. Eu vou te dar poderes, ó. Quem é o A10? O A10 é o A3 mais 7R. Ih, Marcão, peguei a parada. Por que 10 menos 3 vai dar quanto? Vai dar 7. Agora, tudo lindo. Eu já vou direto para o A15. Eu não quero o décimo quinto dia. Então, o que interessa para mim é o A15. Então, o A15 em função do A3. A15 vai ser o A3 mais 12R. Por que 12R? Porque 15 menos 3 vai dar 12. Aí, irmão. Um abraço. Caixa d'água na cabeça. Um abraço. A3, 3 e 200. Mais 12R. O R é a constante. O R vale quanto? 500. Não vai aumentar de 500 e 500. Então, vai ficar 13 e 200. Mais 12 vezes 500 vai dar 6.000. Tudo lindo. 13 e 200 mais 6.000 vai dar 9 e 200. Só que 9.200 metros, convertendo, é a mesma coisa que 9,2 quilômetros. Olhando ali as opções, gabarito letra A, marco o V da vitória. E está aí a solução dessa questão. Está vendo? Aqui você tem muito mais que um curso. Aqui você tem um método. Isso aqui é um pouquinho do que nós ensinamos lá no nosso curso específico da PM Pernambuco. Então, se você está sofrendo com a matemática da PM Pernambuco, cara, a luz chegou. Vem estudar com a gente, porque aqui está a sua aprovação. Aqui você vai ter a rota, a direção correta para você ser aprovado e colocar essa farda maravilhosa aí do estado de Pernambuco. Quero te ver fardado e para isso criamos esse curso e já aprovamos vários alunos. Cara, pode perguntar aí. Faz uma pesquisa aí. Faz uma pesquisa. A cada 10 soldados aí da polícia militar. Pode perguntar aí. A cada 10 soldados, cara, 7 saíram daqui. Ou mais, hein? 7 saíram daqui do matemática para passar. Esse curso está sensacional. Está com valor promocional, tá? Está com valor promocional. Esse preço vai mudar. Então, corre lá, adquira logo o seu curso, porque daqui a pouco vamos aumentar o valor desse curso, porque está com um precinho bem baixinho. A gente está segurando esse preço baixinho aí para você realmente aproveitar. Mas chega uma hora que não dá mais. O setor financeiro já está aqui perturbando a gente. E, de repente, quando você tomar a decisão já vai estar um pouquinho mais caro. Mas aí é com você, tá legal? As oportunidades surgem, né? Ah, Marcão, eu vou comprar o curso quando estiver faltando aí uma semana para a prova. Eu vou orar por você. Porque não tem jeito. Aqui não tem milagre, aqui tem trabalho. Legal? O Júnior está colocando aí o link do curso, o número do WhatsApp dele, que é esse daqui, ó. 021, ó, Rio de Janeiro, né? 021-9702-99443. Legal? Aí você vai lá, adiciona, tá? E tira lá suas dúvidas, caso você tenha. E vamos juntos nessa, porque com certeza aqui o resultado é certo. Legal? Um forte abraço. E matemática aqui, ó, para passar. Valeu, família. Um abraço. Tamo junto.